Haru, Haru, do doma doma, meu querido e minha querida, coi, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover no canal. Esse é o episódio de número 107, um episódio que não foi relevante, mas foi importante e o Haru está sendo contraditório. Por conta do que? Vocês devem estar pensando realmente, afinal eu uso duas palavras que tem, digamos, eles são polos opostos. Mas para todo caso, na minha opinião foi importante, por quê? Porque ele dá a introdução do próximo episódio. Ele é meio que aquela prestação, digamos que ele está preparando o palco para, digamos, que a rainha surge. E a rainha é nossa querida Noara. É só você notar, digamos que pela Open, a ascensão dela está chegando. E pela prévia do próximo episódio, sabemos que finalmente o momento, digamos, grandioso, o brilho da Noara finalmente surgirá. Então, na minha opinião, o próximo episódio vai ser muito bom. Eu sei o que vai acontecer, eu já estou com hype para a próxima semana. Então, eu diria que você deve se preparar porque o momento da Noara vai ser tão épico quanto foi a transformação do Asta e, digamos, a transformação do Yuno. Então, só se prepare que a próxima semana vai ser incrível. Ainda mais para quem gosta e está esperando, digamos, que a personagem tenha um desenvolvimento. Mas para todo caso, eu acho que sobre a Noara, a gente vai falar só no finalzinho do vídeo ou até mesmo só na próxima semana. Porque, digamos que esse episódio não teve nada, digamos, de foco nela. Foi um episódio só de introdução, eu diria. Mostrou, digamos, que o palco principal mostrou o Yami, mostrou o Jack, mostrou o Firano. E daí mostrou, digamos, que os sobreviventes dos Royal Knights chegando na capital real. Então, na minha opinião, por isso que eu não acho que ele foi relevante. Mas acho que foi importante porque ele dá a introdução do que vai acontecer para o próximo episódio. Para todo caso, vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei. Porque, você sabe, né? Foi um episódio que, mesmo eu falando que foi importante, mas não foi relevante, foi um episódio bom. Então, quero saber o que você achou desse episódio nos comentários. E se você está preparado para o momento da Noara. Me diga aí nos comentários sobre isso. Para todo caso, você já nota que ela mostrou ser forte já no final desse episódio. Mas agora, vamos falar do Black Clover e seu episódio de número 107, mais conhecido como Firano deu suporte para Yami e Jack, ambos capitães dos Cavaleiros Mágicos. Acredito que devemos começar com a melhor parte do episódio, na minha opinião. Que foi, digamos que, ver o Firano dando suporte para dois capitães mágicos. Isso pode parecer qualquer coisa, mas não é fácil. Querendo ou não, ele não conhece as técnicas do Jack e ele teve que se encolonizar com o jeito do Yami. Então, o Firano está de parabéns. Ele está mostrando um ótimo crescimento com o próprio Yami elogiou. Para todo caso, vemos que os elfos do Alvorecer Dourado, junto do Rangros, estão chegando nas casas reais. Nas três casas, que são as casas da família da Noara, da Mimosa e do próprio Firano. E lá, eles irão acabar com a realeza. Algo que, particularmente, me desculpa, mas eu já falei isso em alguns vídeos. E acho que seria legal, realmente, os elfos acabarem com a realeza. Você nota muito em Black Clover, principalmente, digamos que, nos momentos atuais do mangá. Como a figura da realeza ainda é uma figura preconceituosa e chata. É difícil de se lidar, por mais que o Rei Mago esteja fazendo grandes coisas. Então, você já notou isso no anime e você vai notar muito isso no mangá. Para todo caso, o que eu posso dizer é que, realmente, os elfos podem fazer ali uma exterminação. Que eu não vou ficar bravo, vou até elogiar. Mas, então, a gente viu que eles estavam rumo mesmo ao objetivo deles de causar várias mortes. Meio que um genocídio mesmo de todos os humanos. E acontece que vemos que eles estão impedidos. Por conta que o Yami chega rapidamente com o Firano. Eles já estão chegando. E acontece que eles estão lutando contra os elfos. Só que, nesse mesmo momento que foca no Firano, digamos que no Yami e no Jack. A gente tem o foco naquele rei desgraçado que não faz nada. Aquele rei de Clover lá, ele está, digamos que, criticando os pais do Firano pelo que o Rangos está fazendo. Pelas suas atitudes. Mas, eu gostei de uma parte que ele falou. Realmente, ele falou que o sangue dele, que a sobrinha dele não vai se casar com gente desse tipo. Isso mesmo, porque o Rangos é o pior tipo de pessoa. Mas, para todo caso, vemos que daí os pais lá do Firano e do Rangos estão extremamente arrependidos. Estão procurando uma justificativa. Só que, não tem uma justificativa à altura, né? E, tanto que, mostra um flashback mostrando. Mais uma vez, que essa garota, ela vai ser a pretendente, digamos que, do líder da família do Firano. Ou seja, ela vai se casar com ele, provavelmente, ou com o Rangos. E, devo dizer, que o Chip Firano e Fênis é um Chip muito bonito. Embora o Chip Firano e Vanessa, talvez, seja bonito. Seja. Bom, olha, eu estou quase dando spoiler. Melhor eu continuar falando do episódio. Mas, o pessoal do mangá sabe o que eu quis dar a entender com essa fala aí. Meio que querendo falar, meio que tentando segurar parte do mangá. Vocês sabem o que eu pensei. Para todo caso, o que eu posso dizer? Vamos voltar a falar do episódio. Eu acho que foi muito bacana ver, digamos que, essa parte. Só que foi uma parte bem, tipo, irrelevante. Porque, tipo, se mostra esse rei, eu acho uma parte muito chata. Perda de tempo. Só que, acontece daí que volta para o Yami logo. O foco fica neles mesmo, nas lutas. E, acontece que vemos que eles estão lutando, realmente, com os elfos. Eles estão indo muito bem. Então, resumindo. O Jack chega, digamos que, ele já chega quase cortando o Yami ao meio. O Yami ainda reclama. E eles começam a brigar. Correr do episódio. Nós notamos que, por mais que eles sejam muito habilidosos, eles estão tendo dificuldades. O que acontece é que, chega um momento que o Yami consegue ativar, digamos que, as magias dele. O Jack também. E eles se colonizam, digamos que, o golpe com a magia espacial do Firano. E, assim, eles acabam com os elfos sem, digamos que, matá-los. Eles conseguem deixar inconsciente. Porque, lembremos, é fácil você matar um elfo. Mas, assim, você mataria, também, a alma humana dentro daquele corpo. Ou seja, você só pode deixar inconsciente. Porque, o único, no momento, que pode tirar os elfos do corpo de humanos é o Asta. Pelo menos que a gente saiba. Para todo caso, tendo falado dessa parte, acredito que foi a parte mais relevante, digamos, do episódio. Destacando, mais uma vez, o Firano foi muito bem. Acredito que ter visto aquele elogio do Yami é legal. Ele é um personagem que merece todo o reconhecimento. A gente sabe todos os problemas que ele teve. Digamos que ele é uma pessoa que, ele não gosta muito de utilizar do meio físico para atacar, digamos, essas pessoas. Ele não é esse tipo de pessoa. Então, ter visto o Firano ter recebido esse elogio, ele agiu como um grande cavaleiro mágico. Dando suporte para dois capitães. E o Jack falou que não teria problema ele roubar o Firano em alguns momentos. Só que o Yami falou, nem vem esse cara aqui. É meu, foi muito engraçado que eles já estavam brigando. Para todo caso, acabou essa parte. Porque vemos que os Royal Knights chegam. E daí o Firano já fala, tipo, ele já vai pagar ligado da Noere. E a Noere fala que nunca se preocupou. Que ele foi um desleixado, um preguiçoso. Que agora ele compensa por ter dormido esse tempo todo. Só que sabemos que esse é o modo de tsundere. Porque ela estava realmente pensando, Iokata, ainda bem que ele está bem. Estou aliviada. Então, foi muito engraçado isso. Para todo caso, então, acredito que já dando desfecho dessa parte. Vamos falar daí o que aconteceu em diante. Porque o Yami dá as ordens do que eles devem fazer. Então, vamos falar de uma das partes mais relevantes. Que foi a parte já que já estava se encaminhando no final do episódio. Que é a parte onde vemos que se os elfos chegaram às casas reais. Os Royal Knights os alcançaram também nesse momento. Por conta que vemos que o Yami está olhando todo o local. Ele está vendo o covil do Byakuya. Digamos que o Jack já está todo feliz porque ele vai poder matar mais elfos. E o Führer já está todo preocupado. E acho que queria estar dormindo mais uma vez. Para todo caso, adiantando, vamos falar então sobre o que aconteceu bem rapidamente. A parte da Noera falando do Führer eu já comentei até. Então, vamos para a parte mais relevante que são duas, eu acredito. A primeira é que onde está a Negórion? Isso mesmo que você ouviu. Onde está, digamos que, a irmã de Fuegórion e de Rell? Por conta que, se você for notar, ela estava inconsciente. Estava junto, digamos que, daquela ave. Daquela ave de prata, digamos que, do Nozero. Só que, se você notar, nesse momento, ela não está mais ali. É só você notar, digamos que, por cada grupo que se separou. Então, podemos concluir que ela já se recuperou. E, nesse momento, ela já havia se despedido. Ou eles nem notaram que ela havia saído do local. Para todo caso, a gente não sabe. Eu não lembro se o episódio já havia mostrado. Mas, pelo que eu me recordo, a gente ainda via ela junto deles. E agora, ela não está mais. Mas, para todo caso, a gente vai ter que esperar. Mas, provavelmente, ela voltará daqui a alguns episódios, quando o foco for a família Vermilion. Enquanto, é que devemos ser honestos e sinceros. Ela, no momento atual, é a capitã. O Fuegórion, no momento, ele é o ex-capitão. Então, vai ser muito interessante ver, digamos, o encontro dos dois. E você nota isso pela Open. Porque, mostrou os dois, a gente sabe que os dois vão se encontrar. Para todo caso, tendo falado já dessa parte, que eu achei bem relevante. Porque, a gente nota que ela não está mais junto dos Royal Knights. Vamos falar de outra parte, que acredito que foi o reencontro de Zora e Yami. E já vemos Yami dando as ordens para o que cada um deve fazer. Sem dúvidas, devemos reconhecer que o Yami tem o talento nato para ser, digamos, o sucessor do Júrius como futuro Rei Mago. Independente se é um Rei Mago, no momento atual ou não, ele é um forte candidato para ser o próximo. Pelo fato do que, você vê o modo como ele deu as ordens rapidamente. Ele fez, digamos que a sua estratégia, foi muito inteligente. Como ele fala, é bater retirada se tudo der errado. Então, não lutem. Eles são muito fortes. Não sejam descuidados. Vocês já sabem se algo acontecer. Então, digamos que, independente do resultado, se a luta for um problema e eles veem que eles não têm chance. É para eles priorizarem o resgate de pessoas e, digamos, fugirem. Isso foi muito inteligente. E acontece que ele vai falando, digamos, por conta de que ele já lutou com alguns elfos. Ele fala da característica. Só pelo falar que não pode ser descuidado, ele fala que os elfos são muito fortes. E ele é um cavaleiro. Ele é um capitão mágico. Ou seja, se ele está reconhecendo isso, é bom que todos prestem atenção na luta contra os elfos. Então, a gente vê o modo como o Yami deu a ordem. Ele deu o estímulo. Digamos que ele motivou, falando que é bom que ninguém morra. Porque, digamos que ele não quer que isso aconteça. Então, é bom nenhum deles morrer. Foi muito legal. Por conta que a gente viu que, independente, o Jack ficou reclamando. Falando, quem acha que você é o capitão aqui? Quem disse que você é? Mesmo assim, ele ouviu. O Nozero também ouviu. Digamos que ele falou, você é a última pessoa que eu quero ouvir isso. Mas ele ouviu. Ou seja, eles reconhecem, digamos, o espírito de liderança do Yami. E isso é muito importante. Porque eles também são cavaleiros mágicos. E, independente se eles não queriam ouvir ou não, eles tiveram que ouvir isso que o Yami falou. Ou seja, podemos dizer que eles se reconhecem também como um Yami rival para ser um capitão. Ou melhor dizendo, um rei mago. Por conta que, provavelmente, o objetivo de todos os cavaleiros, capitães mágicos, é se tornar o rei mago. Pelo menos isso, ao meu ver. Mas, para todo caso, foi muito legal. Porque, eu diria que é uma figura bastante interessante ver isso. A figura do Yami, digamos que de liderança. Eu acho que não é qualquer capitão mágico que pode fazer isso. É só alguém que, digamos, já tem várias experiências. E que pode ser um sucessor do rei mago. Pelo menos isso, ao meu ver. E vocês sabem que eu sou fanboy do Yami. Então, também posso estar falando além da conta. Mas, um fato é inegável. O Yami fez as ordens certas. Ele fez a motivação certa para cada integrante. Então, tendo falado dessa parte. A gente vê que o reencontro dele com o Zora foi muito engraçado. Pelo fato que o Zora fala. Que ele teve que se juntar. Já que os cavaleiros mágicos são um bando de inúteis. E daí, ele fala. Dar eu aqui, me dá, tá? Tipo, quem é você mesmo? E ele fala. Como é que você esqueceu de mim, seu capitão desgraçado? Eu sou aquele desgraçado da máscara que você recrutou. É bom que agora você assuma a responsabilidade. Por ter me dado esse manto. Digamos que do seu grupo de encrenqueiros marginais. Então, foi muito engraçado essa parte. Porque, realmente, o Zora, tipo. Reconhece a característica de cada membro dos touros negros. Só que, tipo. Ele falou. Agora você vai ter que assumir a responsabilidade. Então, foi muito boa essa parte. Porque, daí, tipo. O Yami lembrou dele. Só foi o Zora colocar o manto que o Yami fala. Você demorou, hein, Zora. Agora é bom você compensar. Então, foi muito engraçado. Porque ele pensa. Quando ele pensa. Quanto tempo você podia fazer eu ficar esperando. Então, foi muito legal isso. Porque, querendo ou não. O Zora é um membro muito importante. Ele tem habilidades boas. Digamos que as magias armadilhas dele. São uma das melhores magias de Black Clover. Não é à toa que, também, deve ter sido um dos motivos do porquê o Yami recrutou ele. Para todo caso. A gente viu isso. Foi muito engraçado. Foi uma parte bem divertida. Vemos que a mimosa quase queria jogar, digamos, com o irmão dela. Da árvore prata. E, daí, acho que foi essa parte. Por conta de que cada um se divide e vai para um grupo. Vemos que o Yami, junto do Jack e Fílido. Vai para... Como eu posso dizer. Para onde está o rei. Para os aposentos. Provavelmente, lá, a gente vai ver a luta, digamos, entre Fílido e Ranglos. Por conta de que, provavelmente, para estar a família, digamos, que do Fílido ali. Eles devem aproveitar o fato, digamos, que desenvolver esse papel do Fílido e de seu irmão mais novo. Isso é o que eu acredito. E é o que podemos concluir. Vemos que Noé finalmente volta para sua casa. Dessa vez, ela está indo junto de seu irmão. E ela terá, talvez, um reencontro emocionante, importante. Talvez os irmãos dela vejam o seu crescimento. Então, vai ser uma parte bem legal isso também. E, para todo caso. No caso, para concluir. Vemos que Mimosa e seu grupo vão para sua casa real. Para ver, digamos, a luta. Se tem algum elfo atrapalhando. Talvez, matando alguns humanos. Então, todos esses grupos se dividiram em cada casa. Então, foi uma parte bem interessante. E que eu deveria destacar. Porque, provavelmente, os próximos episódios, talvez, desenvolvam. Digamos que cada grupo, para onde for. Isso é o que eu penso. Mas, agora, vamos falar de outra parte importante do episódio. Dizemos que devemos falar da parte da Xirva no Iê. Afinal, vemos que Noé finalmente reencontra, talvez, sua casa. Ou, melhor dizendo. Ela volta para sua casa junto do Denozerro. E Zora. O Zora, em particular, ele está pouco se lixando pela realeza. Se os elfos quiserem matar, ele até aceitaria isso. Mas, vemos que ele vai atrás dos mesmos para lutar. E, nesse momento, meio que eles se separam. Enquanto a Noé vai junto do Denozerro para já derrotar o Elfo mais forte. Vemos que o Zora foi cuidar de alguns outros. Para todo caso. O que eu posso ressaltar. Eu acho que a melhor cena dessa parte foi ver os irmãos da Noé apanhando. Eu acho que não teve um prazer maior do que ver isso. Por conta que a gente sabe, digamos, o quão lixo, digamos, que a Noé tem de irmãos. Então, acho que ter visto a cena deles quase sendo mortos foi uma das melhores cenas de Black Clover. Foi uma das cenas mais parecerosas. Para todo caso. Independente se vai ter reconciliação ou não. Porque a gente já nota que, nesse episódio, eles estavam reconhecendo que o feitiço da Noé foi incrível. Não tem essa reconciliação comigo, não. Eles poderiam ter sido mortos pelos elfos que não fazeriam falta. Para todo caso. No caso, vemos que a Noé já chega, ou melhor dizendo, junto do Orozero. Que já protege, já faz, digamos que, uma defesa de Mercúrio e de Prata. E já consegue se defender dos ataques lá, das bússolas. E vemos que a Noé já usa a Mana Esquiro. E usa o rugido do Dragão do Mar. E assim, ela consegue penetrar a Mana Inemiga. Coisa que os irmãos não estavam conseguindo. Só que mesmo usando desse feitiço poderoso. Vemos que a Elfa, em questão, consegue refletir. Ou melhor dizendo, defletir. Graças às suas magias de bússola. Ou melhor dizendo, é uma magia meio que parece de localização. Então, a gente viu que ela poderia, digamos que, atacar. Não importa quantos clones, que nem a Amanda Noé fez. Ela sempre conseguia atacar, digamos que, o verdadeiro usuário da magia. Então, é uma magia muito interessante. Porque mostra que, além de ser uma magia de localização. Os ataques delas sempre são, digamos que, 100%. Como eu posso dizer, penetrados. Que tem 100% de eficiência. O que acontece, que vemos que o Nozero teve que ser servido escuro. E poder ter feito seu irmão inútil mais novo. E foi uma cena muito interessante. Porque, querendo ou não, independente se é um lixo de irmão ou não. Então, é, digamos que, o irmão do cara. Ele vai querer proteger ele. Então, foi uma cena que, eu admito, que o Nozero foi muito bacana. Porque o Nozero é o Nozero. Ele é legal. Por mais que ele tenha o jeito rispido dele. O que eu posso dizer, é que foi muito interessante a parte. Por conta que lembra uma referência, talvez, a Naruto. Quando o Sasuke protege o Naruto. Então, pode ser que não seja uma referência 100%. Porque tem suas diferenças. Mas, mesmo assim, eu gostei e queria citar. Porque sempre tem, digamos que, aquela pessoa que protege quem lhe é importante. E sofre, digamos que, vários ataques. E isso tem em vários animes. Não só nesse que eu falei. Mas, foi o primeiro anime que me veio na cabeça. Pra todo caso, o que eu posso dizer. É que, se eles quisessem ter matado o Nozero. Eles tinham enfiado, digamos que, a bússola no coração. Ou numa região onde, digamos que, ele não iria conseguir sobreviver por tanto tempo. Vemos que só foi no ombro e na perna. Por mais que ele perde um sangue e talvez fique consciente. Ele não vai morrer. Porque, senão, a gente sabe que teria sido numa direção mais central. E o Nozero se serviu de escudo. Meio que, usando a direção assim. Ele não se serviu de costas. Ou seja, a gente sabe que ele não vai morrer, pelo menos, no momento atual. Não é mesmo? Então, pelo tanto caso. Tendo falado dessa parte do Nozero se servindo de escudo. A outra parte que eu não falei dele. Que ele utilizou-se da sua mana pra usar um feitiço de transformação. Que se serviu tanto de defesa como de ataque. E, assim, ele derrotou o seu elfo. Quando eles logo entraram na casa deles. Então, acontece que, realmente. A Nozero reconhece as habilidades dele. E foi interessante. Por conta que ele tem as habilidades, realmente, dignas de um capitão mágico. Então, acontece que, tendo falado dessa parte. Acredito que, vamos pra parte mais importante. Que foi a parte que eu já havia falado um pouco no começo. A magia dela, melhor dizendo, da elfa. Faz com que todos percam o controle de mana. E, assim, eles não vão conjurar feitiços. Ou seja, o Nozero está com problemas. E os irmãos também. Porque eles não conseguiram fugir. Por conta da magia dela. Que não permitia a saída de ninguém do local. Do campo de visão, acredito que dela. Para todo caso. Vemos que há uma pessoa que está conseguindo controlar a mana. A pessoa é a pessoa que sempre foi humilhada por não ter o controle de mana. Mas sempre possuiu uma imensa quantidade. E estamos falando da nossa querida Noera. Que está conseguindo controlar sua mana. Foi uma parte muito bonita. Porque já mostra que vai ser a ascensão dela. Porque a gente viu. Se ela conseguiu manter o controle da mana dela. Coisa que nenhum deles estava conseguindo. Nem o próprio Nozero. Já mostra que ela que vai ser, digamos que o Coringa ali. Que vai conseguir derrotar a elfa. Só que ela vai precisar de técnicas novas. Ou seja, a gente vai descobrir isso na próxima semana. Mas posso dizer uma coisa sem dúvidas. Foi muito legal ter visto a Noera conseguindo controlar a mana dela. Ela mantendo a calma. Porque ela nunca conseguia controlar. A gente lembra isso desde o começo da obra. A gente viu todo o esforço dela. Então foi bem legal essa parte. Que já mostra que o começo, digamos que da ascensão dela está começando. Para todo caso. Vemos que acaba com ela. Falando que ela ainda pode lutar. E o Nozero, mesmo descontrolado. Ele fala que tem que mostrar a honra da casa Shirva. Então vamos Noera. E assim o episódio se conclui. Sem dúvidas, foi um episódio lindo. Eu acho que foi um episódio muito importante para a preparação do próximo. Que vai ser um episódio talvez até de emocionar a gente que gosta da Noera. Para todo caso, episódios tem cenas incríveis. Mas cenas muito satisfatórias. Eu diria para personagens importantes. Como Yami, Firaro e Noera. Nossos queridos touros negros. Para todo caso, o que eu posso falar. É que vai ser muito legal. Porque já mostrou. Tipo, esse episódio mostrou. Que a Noera vai ser, digamos que a rainha. Digamos que do próximo episódio de Black Clover. Mostra, digamos que ela conseguindo controlar a mana. Um simples fato como esse. Mostra todo o esforço dela ao longo da obra. E a prévia mostrar Valkyrie Form vai ser incrível. Porque se sua pergunta é Haru Seppai. O que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover. Veremos a ascensão. O brilho. O grande momento de Noera tendo chegado. E eu acho que é sem dúvidas. É o melhor momento. Porque independente. Ela vai usar uma transformação que foi mostrada na prévia. Foi mostrada na Open. Que é a Valkyrie Form. E essa forma Valkyria. É uma transformação que eu acho que ela deve mostrar realmente. Digamos que para os membros da Kazooko dela. Para seus irmãos. Por conta que eles sempre, digamos que. Foram preconceituosos. Sempre humilharam ela por ter descontrole de mana. Então, sério. Vai ser lindo de se emocionar. Porque todos vão ver, digamos que. Ela virou a mais poderosa. Pelo menos na minha opinião. Mas para todo caso. Eu acho que isso a gente deve realmente falar só na próxima semana. Para todo caso. Acredito que eu vou fazer pequenos comentários. Sobre o episódio da semana passada. Por conta que acabou que eu não falei com vocês. Sobre o episódio de número 106. Então, rapidamente. Eu vou falar sobre o episódio que se passou. Basicamente, sendo bem breve com vocês. Eu vou resumir, tipo. Falando em uma cena. O que ocorreu no episódio da semana passada. Que foi a única cena relevante. Que foi ver, digamos que. O Asta tendo a postura, digamos que. De um sucessor dos tolos negros. Por conta do que? A gente nota que, digamos. O Yami é o Yami. Tipo, ninguém pode substituir ele. Só que eu acho que o Asta tem a figura mais próxima. De ser, digamos, com o sucessor dele. Por conta do que? Eu acredito que ter visto, digamos. A postura que ele teve lá. Contra os membros do Biakoya. Lá contra o Vartos. O Raides. A Sari. Foi muito interessante. Porque a gente viu que ele tomou a postura. Digamos que ele fez o acordo. Ele que fez a negociação. De certa maneira. A gente sabe que os tolos negros. Não tem até um vice-comandante. No momento atual. Eu poderia dizer que talvez seja o Zora. Digamos que pela estratégia dele. Ou a Vanessa. Só que eu não vejo, digamos, que um vice-comandante. Talvez a Nuera seja uma futura vice-comandante. Se for o Asta o comandante. O capitão. Mas no momento atual. Não tem nenhum deles. Então acontece que quando eles estão ali reunidos. A gente viu que alguém tinha que tomar a postura. E a gente viu que foi uma cena mais elevada para a comédia. Mas foi uma cena séria. Porque o Asta realmente estava tomando o negócio. Ele estava falando que eles iriam ajudar. E eu ajudar eles. Por conta de que eles já haviam atacado. Já haviam invadido a capital real. Então, na minha opinião. Ele foi muito uma figura semelhante a do Yami. Quando o Yami, digamos, que começa a machucar, digamos, que as pessoas. Começa a carregar eles pelas cabeças. Me lembrou muito. Porque a gente viu o Asta, digamos, que pegando lá o Vartos. Ou era o Raidas. Digamos que quase machucando eles. Obrigando eles a participar. Então, na minha opinião. Eu acho que era isso que eu queria destacar. Porque, de certa maneira. Digamos que os seus companheiros. O reconhecem como uma pessoa que influencia em volta. Então, eu acredito que de todos ali. Asta virasse um comandante. Digamos que daqui uns 5, 10 anos. Se o Yami passasse, digamos, que a figura, digamos, que a abassadeira de capitão. Eu acho que todos reconheceriam o Asta. É claro que o Asta precisa de experiência. Ele precisa de técnicas. Ele, sem dúvidas, não chega aos pés do Yami no momento atual. Por mais que seja o protagonista. Porque ele falta experiência. Mas eu acho que essa parte foi muito importante. Porque mostra que, de certa maneira. Vários desses seus companheiros o reconheceriam, digamos, como o capitão dos todos negros. Obviamente, eles não vão querer perder também a figura, digamos, que o título de capitão. Mas se for o Asta, acredito que todos reconheceriam. Ou ao momento atual, pelo menos como substituto do Yami em certos momentos, eles o reconhecem. Então, eu acredito que foi muito legal. Obviamente, como eu falei, o Asta ainda não tem experiência. Ele não tem, digamos, um senso de liderança para dar órgãos diretas. Mas ele consegue influenciar a todos. E, digamos, fazer com que todos se levantem nos momentos mais importantes. Devo dizer que o tolo negro, digamos, que reformulado graças à magia do Henry. Foi o que possibilitou, digamos, eles a chegarem rápido na capital real. Devemos lembrar que isso consome muita banda. Ou seja, o Henry está pegando o mando do Magma. Está pegando o mando do Rook. E devemos lembrar que como é que eles estão se reabastecendo. Graças à magia da, como eu posso dizer, lá da Charmy. Ela está dando comida. Eles estão comendo. E o Henry está sugando, digamos, a banda deles. Então, está sendo uma parte bem engraçada isso. Para todo caso, foi uma parte muito bonita. Porque mostra realmente o Henry todo feliz em estar com seus companheiros. Estarem lutando, protegendo o reino juntos. Então, a gente sabe toda uma audição que ele tem. A gente torce para que o mangá, o anime, logo desenvolva uma parte que ele seja curado. Só que no momento atual, ver essa parte, digamos, que todos reunidos foi muito bonita. Pelo menos na minha opinião. Mas, para todo caso, acredito que eu falei praticamente tudo que eu queria. Mas, mais uma vez, reafirmando. Se sua pergunta é Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai. Provavelmente, como eu já disse, veremos a ascensão de Noere. Foi algo que eu já falei, então, não vou ficar me repetindo. Mas, o que a gente nota é que vai ter muitas semelhanças com a mãe dela. Então, talvez foquem, digamos, que num drama. Talvez a gente veja, talvez, as semelhanças. Talvez o irmão da Noere veja a figura da Noere e lembre da mãe deles. Pode ser que isso aconteça. Principalmente com o Nozero, que é o irmão mais velho de todos. Talvez ele veja, digamos, que a figura da mãe deles na Noere. Porque devemos ver que a Noere está usando o mesmo traje de sua mãe. Só que na versão da magia de água. Que é a magia que é a especialidade da Noere. Pra todo caso, assistindo, obviamente, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?